Oi gente, hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês aqui no canal. Há um tempinho a biblioteca aqui perto de casa abriu e eu já tô doida pra eu pegar livros lá, mas ainda não tá podendo entrar na biblioteca mesmo, então eu tenho que fazer uma reserva. E pra eu saber qual livro tem na biblioteca aqui perto de casa, existe um site chamado bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que mostra as disponibilidades de livros nas bibliotecas e céus do município de São Paulo. Eu não sei como funciona em outros municípios, mas por enquanto eu não posso entrar, isso é meio chato, mas pelo menos aqui pelo site a gente tem certeza de que o livro que a gente quer tá disponível na biblioteca perto da nossa casa. Eu quero pegar dois livros que eu encontrei aqui nesse site. O primeiro livro é o segundo da coleção, o Ciclo da Herança. O primeiro é esse daqui, é Eragon, eu tô lendo, tô gostando muito. E assim que eu terminar ele, eu quero já ler o segundo, eu já quero continuar com essa coleção. E eu vi que tem ele aqui na biblioteca. Eu vou mostrar pra vocês o site. Gente, esse daqui é o site. Eu pesquisei aqui na barra de busca Eldest, que é o nome do segundo livro, e apareceu aqui a capinha do livro, né? Deixa eu ver se consigo focar aqui pra mostrar pra vocês. A capinha do livro. Aqui indo um pouquinho mais pro lado, ó, vão ter algumas informações sobre o livro. Meu Deus, a câmera não tá focando. Mas enfim, vão ter algumas coisinhas aqui sobre o livro, e aqui embaixo vai ter escrito disponibilidade, e aqui que eu vou clicar e vou ver em quais bibliotecas e céus que esse livro tem. Tem muitos... Eita! Tem muitos, muitos lugares. Aqui, ó, como vocês conseguem ver, esse livro tem várias bibliotecas. E no caso, eu consigo ver aqui na biblioteca perto de casa. No caso, essa daqui, ó. Jovina Rocha Álvares Pessoa. A câmera não tá querendo focar, gente. Mas tá falando o que tem aqui. E ali do lado, vai estar escrito disponível, né? Ou emprestado, dependendo se o livro tá disponível ou emprestado. No caso, tem dois exemplares disponíveis. Olha, finalmente a câmera resolveu focar. E eu vou reservar esses livros na biblioteca. O outro, gente, é a Bailarina Fantasma, da Socorro Ascioli. No caso, parece que tem essa capinha aqui, ó. Bem bonitinha. Eu tinha visto com outra, mas essa daqui eu conheci agora. E aqui vão ter as informações e o botãozinho de disponibilidade. A gente vai ver aqui em quais bibliotecas tem. E na Jovina Rocha Álvares Pessoa tem, sim, o Bailarina Fantasma. Então, eu vou pegar esses dois livros. Mas, pra fazer isso, eu vou precisar ligar na biblioteca pra reservar os livros. Então, eu espero que eu consiga ir lá ainda hoje. Oi, gente, eu tô quase chegando na biblioteca. Falta bem... Falta bem pouquinho. Ela é bem pertinho de casa mesmo. E daqui a pouco eu já vou pegar os livros. Tô muito empolgada pra entrar lá de novo. Mesmo que eu não vá entrar na biblioteca mesmo, né? Só ali no corredorzinho. Vamos lá. Aqui, chegamos na minha biblioteca favorita. Que é a Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa. Vamos entrar aqui. Faz tempo que eu não entro aqui, hein? Agora eu vou pegar ali os livros. Oi, gente. Voltei. Essa é a Rose. Ela sempre me acompanhou aqui na biblioteca. Me auxiliou em tudo. Eu conheci ela desde que eu tinha uns três aninhos. E agora eu vou pegar aqui os livros. Obrigada. De nada, Júlia. Boa leitura. Obrigada. Tô super... Tô muito empolgada pra voltar a entrar aqui na biblioteca. Imagina. Vai demorar um pouquinho, mas logo, logo a gente tá de volta, né? Sim. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau. Gente, peguei os livros. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Os livros peguei. E agora foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo bem diferente, um tipo de vlog. E eu espero fazer mais vlogs assim. E que um dia eu possa fazer um vlog lá dentro da biblioteca mesmo. Então foi isso. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto